Olá, eu sou Eliane Marques Rocha, sou de São José do Rio Preto, participante da missão 73 do Habitat Marte e gostaria de dizer que foi uma experiência maravilhosa, aprendi muito com os meus colegas e com o professor Júlio. Creio que uma possível missão presencial também virá a complementar todos os estudos, todas as pesquisas e foi de grande valia essa didática de ter esse formato virtual, pois ele dá oportunidade para que mais pessoas possam conhecer e participar desse trabalho. Então, parabéns ao professor, parabéns a toda a organização que toma conta do Habitat Marte, realmente foi de grande aprendizado e muito oportuno para mim. Muito obrigada.